Tive uma experiência valiosa ontem. Shakti até me ensinou a domar um monstro, mas agora, tive que voltar à superfície. Sério, não há elevador neste mundo. Essas escadas desperdiçando meu tempo, não dizendo monstros de cada andar. Continuo abrindo o portão da Babilônia e lancei minha espada um por um. O impacto fez minha espada esfaquear profundamente o torso monstro, apontando para a pedra mágica que então desmoronou a camada externa e deixou o interior cair no chão, mas foi pego no meu portão da Babilônia. Eu ando em direção a alguns andares chegando ao quarto andar quando vi meu irmão. Um. Sino. Como foi o seu dia? Eu disse indiferentemente, eu sempre interpreto o irmão do tipo frio quando normalmente o vejo em segredo. Ah. Nissan. Acabei de lutar no calabouço. Devemos ir juntos? Ele disse com um sorriso, mas por alguma razão mais doce. Claro, mas há algo que aconteceu com você recentemente? Pergunto desde que ele parecia gente louca que sorria e às vezes ri por si mesmo. Ahahaha. É tão óbvio, Nissan? Bel disse com um gesto quebrado, mas timidamente sorrindo. Não há necessidade de responder. Você está me assustando. Eu disse para pará-lo por me dizer mais que nós dois cheguemos à superfície. Já é a tarde enquanto minha promessa com Mia deveria ser à noite. Então, eu e Bel decidimos ir para a guilda para uma mudança rápida em nossa pedra mágica e voltar para casa primeiro. Oh, Bel-kun, a Geias-kun. Vocês dois estão aqui. Ouvi dizer que você derrota o monstro Rex no 17º andar. Eina disse para nos cumprimentar na recepção, mas seu sorriso parecia escuro. Um. Não, quem disse isso? Pode ser um boato sobre outra pessoa. Eu disse para negar. Não porque eu não queira fama, mas tento evitar elevar o posto de família que provou ser um incômodo. Então, que tal transformar a pedra mágica em valiz primeiro? Eina disse sugerindo isso para nós dois. Bel indo em direção à mesa de troca primeiro. 2.400 valiz. O homem na mesa disse enquanto lhe dava o dinheiro. Depois do Bel, chegou a minha vez. Eu abro o portão da Babilônia e solto toda a pedra mágica, exceto a pedra mágica do monstro Rex. O homem na mesa de troca começou a suar. Não pergunte algo desnecessário, apenas conte e transforme em valiz. Eu disse para impedi-lo de perguntar de onde tirei tantas pedras mágicas. Eina e Bel já deixaram cair a mandíbula no chão depois de ver o fluxo de pedras mágicas que eu submeto. 4.480 mil valiz. Ele disse enquanto colocava o dinheiro. Pego o prato onde ele colocou o dinheiro e o derrubei no chão que desapareceu no portão da Babilônia. Vamos voltar para casa, Bel. Não tenho muito tempo agora. Sinto muito, Eina, mas estamos com pressa. Vejo você da próxima vez. Eu disse enquanto puxava o colarinho do Bel e arrastava-o para fora. O visual dele é o mesmo com Eina agora. Ambos são a única pessoa que sabia que está é a minha primeira vez entrando no calabouço. Eina é minha conselheira e Bel quando nos juntamos, que deve ser o que estamos procurando se precisarmos de conselhos. Então não é raro ela pedir minha condição ao Bel quando ele sempre entrava no calabouço e se reportava à Guilda. TCH. Finalmente, você voltou para casa. Você nem deixou uma mensagem de que vai desaparecer por um dia. Echa já me acotouram com o discurso dela. Como se você estivesse preocupado comigo, sua deusa parte-timer. Se for Bel você já correria para a Guilda. Você está esperando por comida, não é? Eu disse para responder a ela. Em seguida, Trovão atingiu Echa com sua expressão chocada. Você. Você é tão cruel. Bel-kun, me ajude. Echa correu para Bel chorando. Tudo bem, pare com o ato de choro. Aqui pegue isso e atualize meu status. Eu disse enquanto retirava cem mil valis para Echa. Seus olhos rapidamente se transformaram em sorrir, eeeei. Eu sabia que você é uma boa pessoa, a Geias Kun. Ela disse timidamente caminhar em direção ao dinheiro, mas rapidamente agarrá-lo tão rápido quanto um raio. Ignorando seu comportamento de deusa, ela já contava atrás da cama. Agora, devemos atualizar seu status? Echa disse como uma garçonete que está disposta a servir o cliente. Vá com Bel primeiro. Eu vou pensar sobre a comida para esta noite. Eu disse e fui observar. Eee. Kami-sama, isso é de verdade? Meu status salta 160 pontos. Bel exclamou alto ao ler o jornal. Echa já fez uma cara estressante. Tudo bem, Bel. Vá lá para cima se quiser gritar alto. Você está machucando meus ouvidos. Eu disse e ele rapidamente acenou com a cabeça em emoção. Bel correu para fora enquanto gritava, já que moramos em um lugar abandonado, ninguém podia ouvi-lo. Minha vez, Echa. Então? O que aconteceu com ele? Eu disse enquanto estava deitada na cama depois de tirar minhas roupas. Echa atualizando meu status enquanto rende os dentes dela àquele Belkun. Tem uma habilidade porque ontem, ele se apaixonou por Aesvalenvatateversan. Essa habilidade o ajudou com a dele. Echa já parou de falar. Sua boca se abriu e não pode dizer nenhuma palavra. Um. Ajudá-lo com seu crescimento? Oi, Echa. Por que você está parando? Eu disse desde que ela parou de falar que me assusta vindo desta deusa. A Geias com, seu status. Echa exclamou enquanto parava de me dar fauna para atualizar o status. Ela então colocou um pedaço de papel nas minhas costas para copiar o status. Nível 2. Força, ex-2500 v 0. Resistência, ex-2500 v 0. Destreza, ex-2500 v 0. Agilidade, ex-2500 v 0. Magic, ex-2500 v 0. Habilidade. Ei ou, rei dos heróis. Nada restringiu meu caminho. Sorte, a. Magia. Portão da Babilônia. Oh, olha. Eu nivelado para cima. Eu disse com um tom falso de excitação. Esse é um, mas ao invés disso que tipo de aventura você está fazendo para obter esse tipo de status? Estia me perguntou ainda surpreso. Veja, minha habilidade Ei ou pode converter status para torná-lo igualmente forte. Eu só lancei minha magia mais e mais para aumentar o status mágico. Eu disse explicando o que é efeito para Estia. Ela rapidamente olhou para mim seriamente ouça minha geias com. Você não pode contar a ninguém sobre sua habilidade, você me ouve? Ok, eu ouvi-lo alto e claro. A propósito, deixo sua comida na mesa. Comê-lo, eu vou estar de volta mais tarde. Eu disse enquanto saía da igreja. Estia então olha para a comida na mesa e rapidamente ataca para comê-la, mas como ele sabia que eu estarei sozinho esta noite? Bel não vai voltar mais tarde, ela pensou, mas ignorou as pequenas coisas e continuar comendo enquanto guardava um pouco para a noite. Cheguei a Hosts of Fertilite, pude ver Bel já sentado lá contando seu dinheiro enquanto Mia colocava outro conjunto de menu para ele. Coma, garoto. Não é o suficiente, certo? A propósito, onde está seu irmão? Mia disse enquanto ria de Bel. Pare de bullying com ele, Mia-san. Você sabe como meu irmão é frágil. Eu disse para entrar no lugar. Oh, você finalmente está aqui. Vamos entrar na cozinha. Eu já preparo o suficiente. Mia disse. Eu vou estar de volta, Bel. Aproveite sua refeição. Eu disse ao Bel enquanto ele comia com um sorriso. Pouco tempo depois que Sir passou por mim enquanto me cumprimentava com um sorriso e foi para Bel. Eu podia ver, Chloe, que eu sei por perguntar ao Sir, olhando o punhal para mim. Será que eu realmente parecia tão assustador para um gato? Mas a Nia parecia bem comigo. Riu também às vezes esgueirar um brilho para mim, mas não tão hostil. Pensei enquanto olhava ao redor. Mia e Niaia. O cliente que reservou um lugar tinha chegado Niaia. A Nia disse enquanto os levava para sua mesa. Loki família foi como atores famosos no filme andando pelo tapete vermelho. Todos olhavam para elas pelo quão bonitas as garotas são ou como os homens são legais. Alguns dos aventureiros querem assobiar para flertar com eles, mas rapidamente parados por seu amigo. Olhe para o emblema deles, seu amigo estúpido. Você quer nos arrastar para o inferno ou algo assim? Ele disse palavras duras ao amigo. Loki família, que é Finn, Riveria, Gareth, Betty, Tiona, Tione, Lefia, e depois Aes caminha até a anfitriã da fertilidade com sua deusa Loki. Aes não podia ver Bel desde que foi coberto por Sir. Todos eles se sentaram na mesa do meio que tem um grande espaço para eles. Yo-oh-oh. Faz muito tempo, Mia. Ouvi dizer que você tem algo especial para mim. Loki disse com seu jeito despreocupado. Você nunca mudou um pouco, Loki sama. Mia disse enquanto suspirava. Ela entrou na cozinha e chamou a Geias de Oi, Boya Geias. A pessoa tinha vindo, fez uma grande parte para a celebração. Mia disse dentro da cozinha. Sobre ele. Deixe-me ver. Grande festa. A Geias pensou por um segundo e puxar um prato grande cheio de comida e salada, em seguida, uma pequena porção também. Tome, certifique-se de cobrar extra. He he he. A Geias disse enquanto fazia outras ordens. Mia e as outras empregadas já trazendo pratos como quantidades loucas. Esta é a hora do rush onde o aventureiro decidiu ficar e pagar dinheiro extra pela comida que a Geias fez. Todo mundo. Obrigado por seu trabalho duro no calabouço. Agora vamos festejar. Loki disse para animar o clima ao redor da mesa. Alguns aventureiros que não tinham muito dinheiro já pagos e saem do lugar. Ei, Ice. Por que você não diz às pessoas sobre isso? Betty disse para atrair a conversa. Sobre o quê? Ice disse com sua expressão habitual. Muita coisa aconteceu para fazê-la confundir sobre o qual Betty falou. Claro, é sobre o cara do tomate. Só nós dois sabíamos sobre ele. Por que não deixa todo mundo saber? Quando deixamos o minotauro escapar, você matou um no quinto andar, certo? Então há um garoto que continuou fugindo do minotauro que Ice matou mas o sangue espirra em torno de seu rosto como um tomate. Em vez de te agradecer, ele correu por aí como um tomate. Ha ha ha. Betty explicou com energia total enquanto estava em sua cadeira. Todo mundo começou a rir levemente, ele gritou o mais alto que podia para ser ouvido ao redor da sala. Belk ainda sonhava em estar com Ice e sentia baixo. Ele sentiu vergonha pela primeira vez na vida. Ele não pode ser culpado pela situação, Betty. Ice disse que pensando no minotauro de combate nível 1. Isso mesmo, Betty. Fomos nós que o deixamos escapar. Você deve ser uma vergonha em vez disso. Riveria decidiu se intrometer. Ah. Qual é o problema? Ele é um lixo de qualquer maneira. Deixe-me perguntar Ice. Se você tivesse que escolher entre mim e aquele tomate. Quem você escolheria? Ah. Não me diga, você aceitaria ele se ele lhe pedisse em um encontro? Betty que ligeiramente bêbado ficou agitado e gritar de raiva quando foi comparado a Bel. Deixe-me perguntar-lhe novamente, Ice. Aquele garotinho fraco tem o direito de ficar ao seu lado? Ele é fraco, lixo, cheio de delírio se ele queria estar com você. Betty adicionou outro sal à ferida. Sim, isso mesmo. Eu sou fraco. Não sou como meu irmão, o que é confiável o tempo todo. Todo mundo também mais forte do que eu. Bel pensou então que ele sentiu raiva pela primeira vez. Ele se sentia fraco, não queria ser fraco. Ele começou a correr para fora deixando a anfitriã da fertilidade. Bel com. Sir ligou para Bel e o perseguiu. Ice que teve um vislumbre do menino sentiu alguma semelhança com o menino que correu para fora. Ela perseguiu lá fora, mas Bel já está correndo longe do lugar. Ah 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 ah. Como ele se atreve a comer sem pagar em Mia-san lugar? Loki, que também um pouco bêbado disse sem se importar com a situação. Oi, Boya Geias. Seu irmão correu sem pagar. Mia gritou para a cozinha. Eu saio da cozinha depois de terminar meu pedido quando ouvi Mia gritando. Como você se importa com isso, Mia-san? Você pode pegar o dinheiro do meu pagamento. Eu disse depois de ouvi-la dizer isso. Oi, Hugh, Chloe, Ania, Lunoyri, e também Sir. Come rápido antes da comida esfriar. Eu disse que enquanto trazia a última comida para eles como compensação pelo problema que eles tinham que fazer ao entregar toda a comida. Mas, a Geias com. Bel com foi em direção a diferentes direções de sua casa. Sir disse enquanto entrava. Eu sei disso. Relaxe, ele vai ficar bem. Agora, coma. Eu disse enquanto colocava a comida na mesa. Desde que Bel se foi, eu como sozinho na esquina enquanto espero pelo meu pagamento. Ah. É a Geias com. Não me diga que foi o seu irmão que correu? Tiona rapidamente me notou. Eu podia ouvir tudo de dentro da cozinha, incluindo quem está rindo. Se é da minha perspectiva quando eu assistir o anime, eu não vou sentir nada, mas agora como seu irmão. Eu mentiria se dissesse que não tenho nenhuma irritação no coração. E daí? Eu disse com o tom rouco enquanto brilhava bruscamente para eles. Todos vocês já riram o suficiente do meu irmão? Se não fosse porque ele precisava, eu já mataria quem riu dele. Eu disse muito alto enquanto inconscientemente liberava minha intenção de matar. Chloe, Hugh e Lunoire rapidamente vacilam e saltaram de seu assento. A sala ficou tensa com sua reação, enquanto o aventureiro comum só sentiu frio em sua espinha. Loki família acabou de se livrar porque eles já sentiam isso inúmeras vezes como a guilda mais forte de horario. Ney. A Geias com. Pare de me assustar assim. Você parecia assustador agora. Tiona disse para aliviar o clima. Basta ir embora ou eu poderia realmente fazê-lo. Eu disse para afugentá-la. Tiona notou que a situação só iria piorar, ela rapidamente caminhou de volta para sua mesa. Ais que ouviu que sou o irmão do Bel a pé em minha direção. Você é o irmão dele? Ela disse inocentemente. Se você quer pedir perdão, disse você mesmo. Não através de mim. Eu disse sem olhar para ela. Ei, você. Como ousa fazer isso com Ais? Deixe essa corrente se soltar. Para que eu possa dar uma surra nele. Você e seu irmão lixo são iguais. Ambos são fracos. Betty disse que luta desde que foi acorrentado por sua família. Betty é a última que quero ouvir agora, mas ele acabou de fazê-lo. Eu rapidamente me levantei do meu assento e caminhar lentamente em direção a ele. Chloe, Hugh e Lunory já me impediram de fazer problemas. Eles sentem que minha morte aura engrossou e pode matar pessoas com certeza. Saia do meu caminho. Eu disse lentamente enquanto cada um deles segura um dos meus membros. Afaste-se. Não faça nada precipitado. Bel ainda precisava de você nesta cidade. Hugh disse em voz baixa que só podia ser ouvido por nós dois. Ela disse algo que me fez pensar no Bel e ganhou um pouco de clareza para mim. Loki família não parecia preocupado, já que baixos níveis não poderiam prejudicar tanto a aventura de alto nível. Eu não vou agir precipitado. Portão da Babilônia. Eu disse enquanto restringia Hugh, Chloe e Lunory com Enkidu. Loki rapidamente ficou sóbrio ao perceber a cadeia do céu. Você. Como você pode ter isso? Loki disse que enquanto se levantava de seu assento. Já quebrei a bete acorrentada e usei Enkidu nele. Para sua surpresa, ele se sentia fraco. Perguntando-se, por que você está se sentindo fraco? Eu disse a ele. Pare com isso, a Geias Kun. Sentimos muito pelo problema, mas não vá mais longe do que isso. Finn disse que já estava na minha frente. Relaxe, você deve agradecer Hugh por isso. Eu só quero conversar com esse cachorro. Eu disse e sentindo a intenção de matar que reduziu muito, Finn me deixou passar. Deixe-me dizer-lhe, cão. Não me importa qual é o seu negócio com pessoas mais baixas que você. Se você machucar meu irmão de uma forma ou de outra. Vou persegui-lo até o fim do mundo e levar todos queridos para você. Seu poder emprestado de Deus não significava nada na minha frente. Eu disse para acorrentar Betty no chão. Oi, garoto. Seu pagamento. Mia disse para quebrar a situação. Ela colocou o valiz na minha mesa. Eu ando de volta para a mesa, e tapo a cabeça de Hugh obrigado pelo lembrete. Eu disse enquanto retirava Enkidu e devolvê-lo ao portão da Babilônia. Betty está prestes a atacar, mas presa por Loki no chão. He-He. Você ainda não respondeu minha pergunta. Onde você conseguiu isso? Peguei o valiz e saí, sinto muito, Loki-sama. Todo mundo tinha seu segredo, né? Eu disse com um sorriso inocente antes de sair do lugar como se nada realmente tivesse acontecido. Vimana tinha sido adicionado. É sua maneira de me animar, Maliel. Pensei enquanto voltava para casa para ouvir um discurso da deusa Loli. Isso é certo. Loki-sama. Há algo especial nessa cadeia para fazer você agir? Finn perguntou a Loki que ainda estava sentado acima de Betty. Que-que-que. Ele é interessante, para ter isso. Esqueça o que viu. Apenas faça amizade com ele, se você quiser. Loki disse para libertar Betty. Você está sóbria, Betty? Finn perguntou a Betty que apenas se levantasse. Eu não vou culpá-lo por este, mas você deve se preocupar mais com o seu entorno. Finn disse para deixar Betty. Há agora ele vai me odiar de rir de seu irmão. A culpa é sua, Betty. Tiona disse desanimado. Sério, como você pode se deitar lá relaxando quando seu irmão não voltou ontem à noite? Que tipo de irmão é você? Esha estava muito barulhenta desde ontem à noite, fazendo-me ficar acordado a noite toda. Relaxe por um segundo. Ele vai estar de volta, com certeza. Eu disse enquanto cobria meus ouvidos com meu travesseiro. Kami-sama, Ni-san. Estou em casa, de repente a voz de Bel podia ser ouvida. Nós dois rapidamente olhamos para a fonte do som. Bel parecia cansado e coberto de sangue, mas ele ainda se empurrou para sorrir para nós. Você realmente nos deixou preocupados lá, Bel. Eu disse que já me levantei da minha cama. Esha rapidamente correu para Bel para apoiá-lo de cair. Ni-san, Kami-sama. Quero ser forte. Eu serei forte. Bel disse sorrindo antes de desmaiar. De verdade, essas são as palavras dele quando ele voltou? Eu disse enquanto nós dois sorrimos olhando para Bel que já está dormindo. Eu o pego e o coloco no sofá para deixá-lo descansar. Vamos ter uma conversa depois que ele acordou. Eu disse antes de Esha dizer qualquer coisa. Ela parecia concordar, já que nenhuma palavra saiu dela. Dormimos em nossa própria cama esperando Bel acordar. Mesmo depois de acordarmos, Bel ainda não acordou, mas depois vacilou. Parecia que o barulho que fizemos o acordou. Você já acordou, Bel? Eu disse enquanto olhava para o rosto sonolento dele. Ah, Ni-san. Bom dia. Bel disse para limpar os olhos, mas depois sentiu algo no rosto. Vá limpar, então Esha atualizará seu status. Eu disse para jogar a toalha dele. Ele rapidamente se limpou e, em seguida, recebendo seu status atualizado por Esha. Bel-kun. Podemos falar sobre o seu status para hoje? Esha disse com um tipo diferente de rosto. Você decidiu alguma coisa? Eu pergunto a Esha. Ela olhou para mim e acenou com convicção. Bel-kun, a Geias-kun. Seu progresso é muito rápido. Vocês dois ficam fortes tão rápido e ambos também querem ser fortes. Esha disse com preocupação em sua voz. Sim, eu quero ser forte. Bel rapidamente disse afirmando sua convicção. Bel-kun, seu status atingiu o posto F. E. Meu status aumentou tanto? Bel rapidamente gritando. Isso não é tudo, a Geias-kun. Você atinge o nível 2 em duas semanas. Olhando para o seu progresso e seu compromisso de ficar mais forte. Quero apoiar vocês dois com meu poder também. É por isso que, por favor, não sejam imprudente e não me deixem em paz. Esha disse que, com preocupação, ela só foi para este reino recentemente. Ela costumava ficar sozinha se não fosse por Efesto a levá-la. Somos o primeiro membro da família dela com Bel como capitão, já que não quero me preocupar com isso. Olhando para ela, me fez lembrar como é difícil ficar sozinho. Ninguém se importava com você ou te adoeça nos olhos deles. Eu dei a Esha um filme na testa dela. O que você está dizendo, Esha-sama? Você é a deusa que nos convida e nos aceita. Mesmo que nos registremos acidentalmente em direção à sua família. Eu disse para dar a ela um empurrão em sua confiança. Isso mesmo, Kami-sama. Você já nos deu tanto. Nós nunca te deixaríamos. Eu prometo. Bel disse para apoiar minha reivindicação. Esha fez um sorriso suave e depois pulou no sofá. E os, eu não vou estar em casa por um tempo a partir de hoje. Cuide da casa para mim. Ela disse com um rosto presunçoso. Ah, Bel, você não precisa se apressar? Você não pagou por sua comida ontem. Eu disse ao Bel depois de lembrar de algo. Ah. Kami-sama, eu vou primeiro. Bel saiu rapidamente de casa. TCH. Você tinha que fazer isso? Eu estou prestes a fazer uma saída legal. Esha disse olhando para mim. Cale a boca por um segundo, Loli Godes Esha-sama. Eu disse olhando para ela. U. Você acabou de me insultar e educadamente me chamando na mesma frase? Esha olhou para mim com os olhos esguios. De qualquer forma, antes de ir para a festa de convite de Ganesha. Compre algum vestido você vai. Eu disse enquanto jogava outro dinheiro. Você já não me deu algum dinheiro? Esha disse enquanto olhava para a mesa. Isso é diferente, aquele para nós vivermos mais confortavelmente. Este é para você. Use-o sabiamente. Não perca para outras deusas. Quando você apoiar Bel, e eu. Eu também vou apoiar ambos. Eu disse para sair da igreja. Você roubou minha saída legal. Esta é a grita da igreja. Enquanto isso, na anfitriã da fertilidade, eu tinha chegado aqui para olhar a condição do meu irmão. Quando estou prestes a entrar, ouvi Mia falando com Bel. Ouça, garoto. Sempre que você volta vivo, você ganha. Não importa o que as pessoas disseram sobre você ou riam de você. Então, é melhor você não morrer depois que eu disse isso, ok? Bel então saiu em direção ao calabouço sem perceber que eu me apoiava à esquerda. Você pode dizer algumas palavras significativas, Mia-san. Eu disse enquanto entrava. Oh, rapaz, eu não sei o que fazer. Aqui está o dinheiro do seu irmão. Mia disse que jogou o dinheiro do Bel para mim. Ozu. Obrigado pela cooperação, Mia-san. Eu disse para pegar o saco de dinheiro. Ah, mais uma coisa. Eu disse para sair. Sinto muito pela perturbação de ontem. Especialmente para Hugh, Chloe, e também Lunoyle. Sinto muito por conter vocês três. Eu disse com um arco profundo em direção a eles que já espiando da cozinha. Ha ha ha. Não pode pedir desculpas e ir embora como aquele garoto. Você precisa fazer algo por nós. Mia disse rindo e não perdeu a oportunidade. É aí. Você pode pagar embora? Eu disse porque eu estava pensando o que fazer nos próximos dias. Tanto Mia quanto meus olhos já se voltaram para a valise. Sua popularidade aumenta a partir da crítica que Locke e família deu. Devemos cobrar mais? É aí. Mia disse sussurrando para mim. Eu nunca soube que você tinha esse tipo de personalidade, Mia-san, mas eu gosto. É aí. Eu disse que enquanto as empregadas nos olhavam rindo sozinhos. Desculpe-me. Alguém entrou na anfitriã da fertilidade. Um. Desculpe, ainda não abrimos. Mia disse à pessoa. Ah, eu não estou aqui para pedir. Ela disse que depois surpreendeu e fez um pequeno salto para trás. Virei a cabeça para ver quem está atrás de mim. Oh, é Shakti. O que você está fazendo aqui? Eu. Eu. Não é como se eu espero encontrá-lo aqui. Ela disse envergonhada enquanto brincava com o cabelo. Sinto muito, se você está aqui apenas para atender a Geias Kun. É melhor esperar lá fora, temos um negócio para executar. Hugh disse enquanto saía da cozinha. Olhando para a interação deles, por alguma razão, eu podia ver um leve confronto relâmpago no meio que me fez olhar meus olhos com admiração. Estou aqui em relação à área de stand que estará aberta quando o evento Monsterfilia. Você vai reconfirmar sua área que você aluga? Shakti então olhou para Mia depois de olhar para Hugh. Mia então olhou para mim com um olhar travesso sim, gostaríamos de abrir mais áreas se houver algum espaço ao redor da área que alugamos. Então, eu vou olhar para ele e confirmá-lo se há uma área desocupada e também em A Geia-san, sobre o evento Monsterfilia. Você vai estar lá? Shakti perguntou com sua atitude estrita em Mia e depois me perguntou. Eu te disse, eu vou estar por perto. Eu disse enquanto acenava com a mão. Então, com licença. Shakti disse que enquanto se afastava não se esqueça de olhar bruscamente em Hugh. Oh! Olhando para seu rosto, Mia-san. Devemos ganhar algum dinheiro na Monsterfilia? Eu poderia ajudá-lo a mover os móveis para lá. Eu rapidamente olhei para Mia depois de dizer adeus a Shakti. E-L-L. Qual o tamanho que devemos alugar? E quanto ao preço? He-he-he. Mia já ficou animada com todos os planos, eu também. Rimos enquanto nos sentamos para discutir o plano. A lua perseguiu o sol enquanto voava alto no céu. A luz começou a aparecer uma uma em horário. A multidão começou a se reunir em torno de um prédio em particular. Um prédio em forma de elefante. As pessoas que se reúnem não são pessoas normais, em vez disso, são deuses e deusas que se reúnem com o convite que Ganesha espalhou pela cidade para seus semelhantes deuses. Bem-vindo, meu irmão e irmã. Hoje à noite, vamos comemorar. Ele continuou seu longo discurso de uma maneira espirituosa. Todo deus e deusa se cumprimentam. Enquanto isso, Esha ainda mantinha sua atitude econômica, mas não muito baixa como roubar comida para trazer de volta para casa. Ela ainda comeu o máximo que pode enquanto estava de uma maneira sorrateira. Ela agora usa um vestido azul bonito mesmo não muito caro, mas ainda assim parecia bem com seu contraste. Ara Esha, coincidência encontrá-lo aqui. Uma deusa veio cumprimentar Esha, ela tinha um rosto bonito e figura com seus cabelos prateados e olhos violeta. Esha vacilou desde que ela ainda tinha um monte de comida na boca. Ela rapidamente engoliu tudo para baixo antes de virar-se para o rosto que a chamou. U. Freya, o que você está fazendo aqui? Esha disse com um rosto problemático. Ara o que com a saudação fria? Freya disse que se sentia triste por poder ser lido em seu rosto. É que eu não gosto de nada que tivesse uma conexão com você. Esha disse enquanto dava outra mordida na comida atrás dela. Você me odiava tanto? Freya disse com um pequeno sorriso no rosto. U. Não é como se eu te odiasse, pelo contrário, eu sou melhor lidar com você do que ela. Esha disse enquanto se movia em direção à deusa que desce as escadas. Oi. Freya. Yo, Shibi. Foi Loki que cumprimentou os dois. O que você está fazendo aqui, Loki? Esha fez uma cara irritante para mostrar seu aborrecimento com a chegada de Loki. Eu não posso estar aqui? Loki sorriu para Esha. De qualquer forma, já que você está aqui. Eu quero te perguntar uma coisa. Esha disse a sério. Oh, o mesmo aqui, Shibi. Loki disse olhando para Esha. Princesa espada, Aiz Valenvatateversan e sua família. Tem alguém namorando ela? Esha perguntou para evitar os olhos de Loki. Você é estúpida, Esha. Aiz é a minha favorita, eu vou matar a pessoa que mira nela. Loki disse que fazer uma cara de assassinato. Ugg. Esha fez uma cara feia. Já que estamos falando do nosso membro da família, Shibi. Lembro que você tinha uma família em particular, ele tinha cabelos brancos e olhos vermelhos. Quem era mesmo? Era Geias Cranel, não é? Você se importa de dá-lo para mim? Loki disse com um sorriso. TCH, tão preguiçoso quanto ele é. Ele ainda é meu primeiro membro. Eu amo meus membros da família. De jeito nenhum eu estou dando-lhe especialmente para você. Esha fez uma expressão raivosa. Então pare de perguntar pelo meu membro da família. Loki disse e ambos se encarando intensamente. Ara vocês dois realmente próximos não são vocês. Freya disse olhando para a interação deles um com o outro. Quem você está dizendo perto? Ambos disseram a mesma coisa. De qualquer forma, é raro vê-lo usando um vestido, Loki. Freya disse olhando para sua aparência. Sim, eu realmente quero mostrar para alguma deusa certa que não pode comprar um vestido para si mesma, mas... TCH. Parecia que ela veio preparada, disse Loki olhando para Esha. Esha já fez uma cara presunçosa. Você quer rir de mim, não é Loki? Mas parecia que todo mundo ri de você em vez disso com que de peito chato você tem. Oh rorolho! Esha anunciou sua vitória sobre Loki com maneira graciosa. TCH, não me deixe vê-la na rua, Esha. Loki disse que voltava para a multidão. Ainda lutando, como de costume, Esha. Alguém disse atrás de Esha e Freya. Ah! Hephaesto! Sorte que você está aqui. Eu quero conhecê-lo. Esha disse depois de olhar para Hephaesto. Eu! Ouça aqui, Esha. Eu não vou te emprestar mais valis. Hephaesto disse antes de Esha dizer qualquer coisa. Ugg! Quão cruel você dizer isso. Eu sou realmente alguém que vê amigo como dinheiro ambulante? Esha se sentiu como uma daga esfaqueada nela. Afinal, você tinha sido sanguessuga em mim por muito tempo. Eu até preciso te expulsar para que você seja independente. Então, quando te expulsamos, você até chora que não tem emprego, nem casa, nem dinheiro. Claro, eu assumiria assim. Hephaesto esfaqueou Esha várias vezes com suas palavras. Ugg! É verdade que a situação não mudou muito, mas agora, eu tenho uma família, também esse vestido do meu membro. Esha disse com um presunçoso no rosto. Oh, sim. Bel e Ageias, certo? Cabelo branco e olhos vermelhos. Ambos tinham a mesma característica, até o irmão mais velho apenas relatar sobre seu nível até a guilda. Eu diria que você tinha um membro muito talentoso lá. Hephaesto disse depois de pensar nas notícias. Hephaesto, Esha. Eu vou voltar primeiro. Freya interrompeu a conversa. Quão rápido! Esha disse. Eu só quero verificar algo, mas parecia que já está feito. Freya disse para deixar o banquete. Então, o que você quer de me encontrar? Só estou dizendo, mas depende do que você está prestes a dizer, eu poderia parar de falar com você. Hephaesto disse enquanto enfatizava suas palavras em sua última frase. Na verdade, quero que sua família faça uma arma para minha família. Esha disse enquanto fazia dogeza. Você está brincando agora? Você sabe o quanto custaria para fazer uma arma específica para alguém? Hephaesto olhou para Esha. Eu sei que o preço é caro. Então você teve que economizar algum dinheiro. Hephaestus disse que ao deixar Esha já que eles atraem muita atenção na festa. Tinha que ser agora, por favor. Hephaesto. Esha rapidamente foi em direção a Hephaesto novamente enquanto implorava em dogeza. Hephaesto parecia perturbado por ela ajoelhada assim. Vamos conversar no meu escritório. Hephaesto desistiu depois de olhar para sua convicção. Ambos então se afastam do partido, em direção ao escritório de Hephaesto. Chegando ao escritório, Hephaesto suspira olhando para Esha já ajoelhada no chão. O que você realmente quer fazer? O que faz você se esforçar tanto? Hephaesto disse enquanto caminhava em direção a Esha. Eu. Quero ajudar minha família. Eles já encontraram seu caminho, mas é muito perigoso. Eles sempre me aceitam sabendo que não tenho nada. Enquanto isso, eu, como sua deusa não posso ajudá-los em seu caminho para alcançar o objetivo. Quero fazer o que puder como deusa deles. Odeio-me pelo meu incompetente como deusa deles, é por isso. Esta é a minha única maneira de ajudá-los. Por favor, Hephaesto. Eu te imploro. Eu quero ajudar a abrir o caminho para eles. Esha disse a voz em seu coração. Tudo bem, eu vou torná-los uma arma. Para seus filhos. Hephaesto disse enquanto sorria. Esha levantou a cabeça de uma maneira alegre. Então, que tipo de arma eles estão usando? Hephaesto disse enquanto pegava o martelo. E, você vai fazer isso sozinho? Esha disse que depois de perceber Hephaesto vai começar a fazer a arma. Claro, eu não vou incomodar minha família para fazer o meu problema pessoal. Hephaesto disse. Mas então o som da batida podia ser ouvido. Entre. Hephaesto disse. Então uma mulher com um tapa-olho abriu a porta. Desculpe pela interrupção. Ela disse enquanto entrava. O que faz você vir aqui? Hephaesto disse depois de olhar para seu capitão. Na verdade, Hephaesto e Sama. Ambos tiveram um visitante. Ela disse enquanto coçava a parte de trás da cabeça. E, eu. Esha olhou para ela confusamente. Tsubaki já abriu a porta de novo e sinalizou alguém para entrar. Então alguém apareceu na porta, seu rosto bonito apoiado por seu cabelo branco e olhos vermelhos. Eu só ando pela cidade antes de ver Esha andando com uma deusa ruiva. Meu senso rapidamente me disse quem era. Conectando-se a partir do tempo onde Monster filia em poucos dias e festa Ganesha. Esta é a hora em que Esha pede a faca de Belmas comigo por perto. Ela pode fazer algo estúpido pedindo a Hephaesto para fazer uma para mim. A faca do Bel é de 200 milhões de valis, que só é uma adaga. O que aconteceria se ela pedisse algo maior? Eu preciso pará-la. Pensei enquanto caminhava em direção a eles. Esha e Hephaesto entram na Torre Babel enquanto eu também sigo o exemplo. Então eu me encontro com uma mulher com um tapa-olho com cabelo preto. Pare, o que você está fazendo aqui no sétimo andar à noite? Ela disse sorrindo para mim. Na verdade, eu vi minha deusa entrar aqui. Roupas pequenas e brancas com um grampo de flores. Você viu onde ela foi? Eu pergunto a ela. Ozu. Olá, minha deusa imprudente. Saúdo Esha que me olhou com uma expressão engraçada. A Geias, o que você está fazendo aqui? Esha gritou comigo. A voz dela é muito alta até me fez cobrir meus ouvidos. Oh, esse é o seu membro da família? Hephaesto perguntou a Esha. Esha acenou com a cabeça enquanto me olhava. Estou aqui verificando você. Você parecia estranho esta manhã, o que me deixou preocupado. Então chegamos à porta, esperamos o momento certo depois que seu discurso de mudança de coração terminou. Eu disse enquanto entrava na sala. Bem na hora certa. Que arma você está usando? Hephaesto me perguntou. Eu não preciso de uma arma. Eu disse diretamente. O... A Geias com... Hephaesto está prestes a fazer de você uma arma. Você pode apenas dizer isso para nós? Esha rapidamente sussurrou para mim. Só fiz um para Bel. Ele usou uma faca. Eu disse a Hephaesto. O... A Geias, a Geias. Você pode, por favor, me dizer? Esha ficava me perguntando. Sério, você realmente é uma deusa imprudente, mas bondosa. Eu disse para ela. Poucas pessoas fizeram isso comigo, exceto meus pais e meu único irmão. Vou dizer isso mais uma vez. Estou bem com o que tenho agora. Até meu tesouro pessoal venceria qualquer arma nesta loja, mas obrigado, Esha. Acredite em mim, se ainda está preocupado comigo. Você pode pedir Hephaesto para olhar para a minha arma. Eu disse acariciando a cabeça dela, então a ondulação dourada apareceu e trouxe Kanshou e Bakuya. Eu jogo os dois em direção a Tsubaki. Deixe-me ouvir sua avaliação sobre eles. Tsubaki pegou os dois e perdeu o equilíbrio antes de recuperá-lo depois de um momento. Esta arma parecia bem feita. Ainda muito mais em qualidade do que o que eu fiz, mesmo que o peso enganou a aparência. Tsubaki disse enquanto avaliava as lâminas. Não só isso, eles são armas vivas. Eles tinham consciência sobre eles. Hephaesto disse e caminha em direção a Tsubaki. Onde você os conseguiu? Isso é tesouros, com certeza. Infelizmente, eu não poderia avaliar mais sem liberar minha divindade. Hephaesto acrescentou ao olhar para Kanshou e Bakuya. Quando você conseguiu esse tipo de arma? Por que você não está me dizendo? Esha rapidamente gritou para mim. O que? Você nunca perguntou. Eu disse para me defender. Hephaesto jogou os dois em minha direção quiete. Então eu abro o portão da Babilônia para armazená-lo. Parecia que meu trabalho ficou mais fácil pela metade. Você tem um bom membro, Estha. Hephaesto olhou para nós dois. Agora, eu vou deixar ambos para ele. Farei o que puder para pagar pela faca. Basta mantê-lo em segredo de Bel. Eu disse para sair da sala com Tsubaki. Descemos juntos desde que ela também está prestes a ir para casa Tsubaki, quando a monster filia começou. Peço-lhe informações e também para quebrar o silêncio. Deve ser em quatro dias. Tsubaki disse depois de contar os dias. Uf, então eu tive cerca de três dias. Bem, não é como se eu tivesse que pagar quando a arma está pronta. Vamos ver o que posso fazer. Obrigado, Tsubaki. Eu disse adeus a Tsubaki enquanto voltava para casa. Oi, Bel. Eu disse ao Bel que acabou de chegar em casa. Ah, Nissan. Eu tenho esta poção de Miyash-sama. Você deve tomar um, Nissan. Bel disse que enquanto tirava uma poção de sua bolsa. Guarde para si mesmo, sim. Ouça, ficarei fora por talvez três dias a partir de amanhã. Kui disse. Eu disse a ele. Ele continuou segurando a poção enquanto olhava para mim e, Nissan vai para o calabouço, novamente? Você não está se esforçando demais? Bel disse com preocupação. Ha ha. Vindo de alguém que vai todos os dias. Mais uma coisa, por favor, diga a minha ação para mim quando você visitar mais tarde. Vou voltar a dormir agora. Estou cansado. Eu disse enquanto caminhava para minha própria cama. Bel viu as costas de seu irmão, então mostrar mais espírito em seus olhos. Eu não vou perder para você, Nissan. Ele pensou em seu coração. No dia seguinte, as notícias sobre o novo recordista que foi postado ontem simplesmente explodem. A Geias Cranel subindo para o nível 2 em apenas duas semanas. As pessoas que olharam para ele ontem rapidamente espalharam-no para a esquerda e para a direita, o que o fez explodir no dia seguinte. Bel que acordou mais cedo do que seu irmão já foi ao calabouço de manhã cedo com mais espírito do que o habitual. Não se esqueça que ele foi para Oshizof Fertilite para dar a notícia sobre seu irmão para Mia. Isso é o que ele disse sobre seu irmão, mas parecia que seu irmão ainda está dormindo. Que tal Ryu? Você acha que pode esconder o seu interesse de todos nós, aqui? Mia disse enquanto olhava para Ryu. Ryu só balançou a cabeça, não tem nada a ver comigo. Ela disse enquanto voltava para a cozinha. Ah, ela é muito dura consigo mesma. Mia suspira olhando para Ryu que se comportar passivamente do que não poderia deixar de compará-la com Sir que já fez outro almoço para Bel. Ninguém sabia quando ela começou a se interessar na Geias, exceto por ela mesma que fica acariciando a cabeça onde a Geias a acaricia naquele dia, ela sempre fazia isso quando não havia ninguém por perto. Enquanto isso, de volta à igreja abandonada. Acabei de acordar e não há ninguém por perto. Então eu comecei a comer e fui para o calabouço. A cidade movimentada com pessoas como de costume, ainda mais talvez com a monsterfilia se aproximando. Ainda mais, quando desço a entrada do calabouço. Com pouco entretenimento neste mundo, um festival como este sempre sendo recebido com o braço aberto pelo povo, mas aqui estou eu pensando na minha dívida familiar que está por vir. Vamos fazer o melhor que posso pagar. Eu disse com otimismo quando estava para baixo. Um. Lá eu vi dois aventureiros na minha frente quando cheguei ao andar 8. Com licença, passando. Eu disse para cumprimentá-los. Para minha surpresa, são Aiz e Lefia. Granel-san. Aiz me chame. Oh, são vocês dois. Bem, aproveite seu tempo. Eu disse me sentir estranho desde que eu só faço uma cena alguns dias atrás. Lefia já olhou para mim com um olhar de ódio em seu rosto. Não que eu me importe com ela. Eu continuo minha viagem escada por escada e chegar a Rivira antes de um dia se passou porque Monster Rex ainda não ressurgiu ainda. Eu dessaí para o próximo andar. Foi quando eu soube, eu só cometi um erro. Com eu sozinha e sem festa, Eina não me deixa ir para o 19º andar. Resultado eu não tinha o mapa do andar 19 a 24 e muito mais. Eu não poderia descer tão rápido quanto eu poderia que agora eu preciso fazer um mapa imaginário em meu cérebro para lembrar da minha saída. Bem, desde meu objetivo de procurar dinheiro. Não impactou muito do meu progresso e comecei a matar o monstro enquanto procurava escadas para descer. Com a ajuda de nível para cima, eu tenho habilidade lá que classificação aqui é bastante alto do que esta me disse. Agora, eu tenho mais itens gota de um monstro que eu matar. Com tanto tempo, eu exploro o mapa ao redor, eu só poderia chegar ao andar 22 usando metade do tempo que eu tenho. Eu decido ficar mais algumas horas antes de voltar à superfície enquanto também matava meu caminho para cima. Foi quando vi algo que odeio ver. Se, você pode se mover mais rápido, seu apoiador inútil? Um aventureiro masculino disse enquanto chutava seu apoiador. O partido é composto por cinco pessoas com um apoiador. Eu só passo e me encontrei com esse tipo de cena. Mesmo que eu odeie vê-lo, eu não quero desempenhar o papel de herói. Então, eu tentei ignorá-lo e passar por eles para evitar problemas. Pelo menos foi o que pensei. Oi, você. O que você está olhando? Você quer bancar o herói ou algo assim? O outro membro do partido disse que como ele não conseguiu desabafar sua raiva, agora eu tenho a pedra. Por mais que eu não goste do que vocês fizeram. Eu não quero me envolver em problemas desnecessários. Eu disse a verdade enquanto os ignorava. O que me provocou rapidamente olhou para seus amigos e todos eles riem e acenaram. Quem disse que você pode sair? Dê-nos sua pedra mágica do que você pode deixar. Ele disse enquanto caminhava e agarrou meu ombro. Eu paro na minha pista depois de ser segurado no meu ombro. Tire as mãos de mim. Eu disse enquanto dava a ele um brilho lateral. Sentindo-se surpreso, ele rapidamente dar um passo para trás. Agora, você tinha acabado de fazer isso. Você suja minhas roupas, Pag. Eu disse a eles. Todos eles olharam para mim com cautela. Estou sozinho, mas ainda corajoso o suficiente para provocá-los. Do que você está falando. Você quer morrer ou algo assim? Seu amigo que chuta o seu torcedor grita por trás. Agora, todos eles pareciam recuperar alguma posição. Corra, aventureiro. Eu estou bem aqui. O torcedor disse enquanto lutava para se levantar. Vamos ver quem vai morrer primeiro. Você me ameaçou, e eu não gosto de ser ameaçado. Eu disse enquanto abria o portão da Babilônia e tirava das espadas. Lancei um deles em direção à parede do calabouço criando uma cratera. Todos eles gritam e correm por suas vidas sem sequer pensar, deixando o torcedor no chão. Ha, levante-se, você não pode sobreviver aqui sozinho com esse tipo de feridas. Eu não vou levá-lo para fora, você precisa se levantar sozinho neste mundo, mas pelo menos eu poderia protegê-lo até chegarmos à superfície. Eu disse a ela. Ela é pequena, parecia uma palum. Ela levantou-se e começou a andar ao meu lado. Qual é o seu nome? Perguntei desde que o silêncio tornou a situação embaraçosa. Demorou um pouco até que ela respondesse a pergunta. Meu nome é Liliruka. Ela disse sem nenhum acompanhamento. Agora todo o meu esforço tornou-se sem esperança. A situação embaraçosa voltou. Tornando o silencioso todo o caminho para a superfície. De qualquer forma, cuidado com você mesmo. Estou indo embora. Eu disse para deixá-la parada sozinha. Estou cansado agora que meu humor foi esmagado. Eu preciso do meu tempo de sono. Pensei enquanto voltava para casa. Cheguei em casa, fui dormir. Ainda é a tarde e Bel ainda não voltou para casa. Esta ainda está fazendo a faca do Bel, o que me fez não ter nada para fazer. Não durmo há três dias, então mudei minha agenda reportando-me à guilda para a última coisa que quero fazer. Estou aqui, onde Bel Cranel-san disse que seu irmão está dormindo. Mamma mia, me peça para vir aqui para acordar, Cranel-san para Monsterfilia. Olhar para o lugar me surpreendeu já que a condição de vida aqui parecia minimalista. Nenhuma interação humana em torno da premissa. O lugar degradado em que ele morava. Ligar para os irmãos me fez confundir até a Geias com nos dizer para chamá-los usando seu primeiro nome. Bel Cranel-san disse que posso entrar sem me preocupar, já que só a Geias com dentro. Quando entrei, algo me parou. A Geias com ainda dormindo enquanto eu não sei como acordá-lo. Estou sozinha nesta sala com ele. Tentei como se ir me acordar. Ela normalmente balançava meu corpo para me acordar. Então eu coloquei minha mão no ombro dele e o aperto o mais rápido que pude. Não muito tempo ele acordou, mas parecia com raiva. Estou dentro de uma terra dos sonhos agora. Eu durmo no meu sonho, curtindo a cama fofa. Até que alguém me sacudiu como nenhum amanhã. Alguém sacudiu meu corpo como se um meteoro ou tornado fosse para minha casa. Eu rapidamente agarro a mão que me apertou tanto pare com isso. Eu disse enquanto acordava sentado na minha cama. Então eu vi quem me acorda e... Hugh. Eu disse enquanto nós dois congelávamos olhando um para o outro. Olhei para o rosto não expressivo dela. Ela então olhou para sua mão, o que me fez olhar. Eu ainda agarrei a mão dela firmemente a... Desculpe. Eu disse para perceber, eu poderia agarrá-la muito apertado. Mas, sério. Hugh, o que está fazendo aqui? Mais importante, o que está com a sua maneira de me acordar? Eu disse enquanto me levantava da minha cama. Mamma Mia me pede para acordá-lo. Belko me disse onde você mora. É sobre o lugar que abrimos no evento Monsterfilia e eu te acordo como Sir fez comigo. Hugh disse enquanto ainda olhava para a mão dela. Pare de olhar para ele. Sinto muito bem se eu agarrá-lo com muita força. Eu vou fazer o café da manhã, você come um. Eu disse enquanto tirava duas partes do portão da Babilônia. Não, eu só voltei de comprar algumas ações do mercado quando me pediram para acordá-lo. Hugh disse enquanto tomava sua parte. Ainda comendo apenas salada, eu presumo. Eu disse enquanto comia minha comida. Hugh apenas acenou com a cabeça e comê-lo silenciosamente. Logo, nós dois terminamos com a comida e saímos em direção ao Coliseu. Então, onde está nossa posição? Pergunto a Hugh enquanto ela apontava para a maior área que existe. Esqueci de ajudá-los com a mobília, mas parecia que já tinham. A Geias com... Hugh-san. Bem aqui. Sir já me chamou com Chloe e Lunory lá. Certo, três de vocês comem primeiro. Enquanto eu e Hugh preparamos o lugar. Eu disse enquanto fazia comida para eles. Nossa posição não é só um stand que vendeu comida e isso é tudo. Alugamos mais área para colocar cadeiras e mesas para as pessoas comerem. Com isso, podemos ter pessoas sentadas ao redor do lugar para atrair mais clientes e também as pessoas também poderiam pedir para levar para comer em outro lugar. Além disso, ser servido com um monte de garotas bonitas como esta. Este é o plano perfeito. Pensei que com meus olhos brilhando de ouro. Eu até pensei em algum menu que libera um aroma poderoso para o menu. Vamos abrir. Eu grito tão alto com muito poder nele. Pouco tempo depois, nosso primeiro cliente, que escolhe sentar-se para comer sua comida. Se as pessoas escolherem sentar-se, servimos com um prato. A comida parecia um airbag que estava prestes a explodir. Ele engoliu a saliva quando cheirou um aroma que vazou. Então ele quebrou a parte do balão e o aroma logo viajou ao redor. Cliente por cliente logo veio um por um. O tempo passou tão rápido e o lugar ficou lotado. Hugh. Chloe. Comprar mais ingredientes que você pode encontrar. Estamos ficando sem dinheiro. Eu disse rápido. Com sua agilidade, eles poderiam comprá-lo rapidamente. Sir continuou servindo o cliente com um sorriso no rosto. Lunory manuseando o cliente de viagem enquanto conta o preço para o cliente pagar, ela surpreendentemente bom nisso. Velco. Eu disse para aquele que acabou de chegar. De todas as pessoas. Porque tem que ser você. E o, membro da família Shibi. Loki me cumprimentou com as atrás dela. Ahaha. E o, Loki sama. Eu disse e ri desajeitadamente. A expressão de Loki fez parecer que nada aconteceu entre nós, enquanto As é o mesmo de sempre, sem qualquer sorriso ou qualquer coisa. Asterisco uro um asterisco com o que posso ajudá-lo? Comer aqui ou tirar? Eu disse como vendedor profissional. Comida, coma aqui. As disse. Então tome seu lugar. Sir. Dois clientes. Eu disse enquanto dizia ao Sir para mostrar o lugar deles. Eu puxei dois especiais para eles e dei para Chloe servir. Uva ai. Ajeias kum. Sua comida é muito boa. Você não vai entrar na minha família. Loki gritou enquanto comia. É uma honra ser convidado, mas não. Eu sou bom. Eu disse enquanto servia outros clientes também. É e... Que desperdício. Você sabe que Tiona tinha estado para baixo ultimamente por sua causa. Você não vai assumir a responsabilidade? Loki disse de novo. Um. Por que eu deveria? Amazones não olhou para um companheiro forte? Sua família cheia deles. Enquanto o que posso fazer como um nível dois? Eu disse durante multitarefa. Ganesha Sama. Há alguns monstros que escapam para a cidade. Alguém disse que relataram o acidente que aconteceu. O que você disse? Rápido. Informe todos os membros da família para lidar com isso, mas mantenha a segurança das pessoas para a prioridade máxima. Também peça ajuda do membro da guilda. Eu vou manter as pessoas aqui entreter. Ganesha rapidamente comandou sua família. Seu membro da família rapidamente foi em movimento. Membros do Grêmio também estão sendo notados. Oi, Eina. Há notícias de Ganesha família. Uma garota correndo em direção a Eina. Misha. O que aconteceu? Eina rapidamente perguntou olhando para seu rosto preocupado. Alguns monstros escaparam do Portão Oeste. Misha disse. SSHH. Abaixe sua voz. Eina rapidamente disse a ela para evitar pânico das pessoas. Ganesha-sama disse para pedir ajuda a qualquer avetureiro de qualquer família. Misha disse com uma voz mais baixa. Ambos então olharam em volta, que encontraram Aiz e Loki, juntamente com Azeias que serviam o cliente. Eina rapidamente correu para lá para pedir ajuda. Azeias com. Aiz-san. Alguém nos chamou. Ah. Eina, o que está com a Eina? Venha aqui para comer, eu vejo. Vir. Vir. Eu disse enquanto a convidava. Ela então se aproximou. Vou pedir um especial. Esperar. Não é isso. Ela disse que jogou o dinheiro no chão quando estava prestes a pagar. Oi, pare de ficar com raiva. O que você quer? Eu olho para ela com o rosto preocupado. Ela apenas jogou valiz no chão que eu pego. Alguns monstros escaparam. Precisamos de sua ajuda para matá-lo antes que alguém se machuque. Eina rapidamente sussurrou para mim, não para alarmar outras pessoas. O que eu recebo com isso? Eu disse com um sorriso travesso. Você realmente é uma pessoa mesquinha. Você sabe disso. Eina rapidamente recuou. Há alguma coisa que eu possa ajudar? Ais então disse atrás de Eina com a comida na mão. Ah. Ais-san. Nós. Espere, Ais-san. Este é o meu acordo agora. Espere por um segundo. Eu rapidamente cortei dentro a U. Eu não tenho nada, a Geias-kun. Eina disse enquanto olhava para mim com uma expressão cautelosa. Oh. Eu acho que você faz, Eina. Xã. Eu disse a ela. Tudo bem. Diga-me. Eina disse. Eu preciso do mapa da expedição Loki Família. Eu sei que a guilda tem. E é aí. Eu disse com um sorriso largo no rosto. Você é apenas nível 2. Para que você quer usá-lo? Eina disse rapidamente. Só até o quinquagésimo andar. Eu disse negociar com ela. Ela cerrou os dentes olhando para mim a 24. 45. 30. 40. 35. 37. Tudo bem. Sério. Eu não quero seu comportamento imprudente enquanto eu sou seu conselheiro. Eina disse relutantemente em minha direção. Estou feliz em fazer negócios com você. Eu disse enquanto apertamos as mãos. A Geias-kun. Se você quiser o mapa. Eu posso te dar? Ais disse enquanto inclinava a cabeça. Meus olhos voltaram para Ais a não. Fui enganado. Estou muito focado em uma coisa. Eu caio de joelhos. Então recupere de volta de qualquer forma. Não pode chorar por leite estragado. Talvez em outra ocasião. Ais-san. Eu disse enquanto estalava meu dedo. Todo mundo. O suporte fechará por cerca de 5 minutos. Estamos com poucos ingredientes. Por favor, espere enquanto curte o evento. Eu anunciei para a fila que espera atrás. Enquanto todos pareciam atordoados não com o anúncio. Ao invés do que está acontecendo lá em cima. Abro meu portão da Babilônia acima de mim. Uma ondulação dourada gigante apareceu do nada. Então algo saiu dele, um navio dourado. Eina e o outro também olharam para ele. He he. Eu sempre quero usá-lo desde que eu consegui. Eu disse enquanto olhava para Vimana que eu trouxe para fora. Uma arca dourada e esmeralda saiu dela, com um trono em cima dela. Eu pulei a bordo de Vimana e sentei no trono. Eu estou indo. Eu disse enquanto voava em busca de monstros na cidade. Em alta velocidade, abro o portão da Babilônia e envio minhas espadas para matar os monstros abaixo. Eu também noto as que já pula de telhado em telhado quando eu procuro por mais monstro. Justo quando eu passar por as, enquanto as também segue atrás. Uma comoção aconteceu atrás de nós. Um monstro de flores verdes surgiu do nada. Eu rapidamente manondo Vimana para fazer um loop sem perder nenhuma velocidade. Tiona, Tione e Lefia já estão lutando contra isso. Indetectável a raiz do monstro viajou para o subsolo fazendo uma onda no chão que podia ser vista de cima. É comovente, apontando para Lefia que canta sua magia. Lefia. Tione gritou depois de perceber o movimento no chão. Lefia rapidamente olhou para trás, mas era tarde demais para ela se esquivar. Ruayas. Eu disse enquanto uma flor floresce atrás de Lefia bloqueando a raiz e fez um choque que resultou em alguma faísca de fogo. Abaixem-se, todos vocês. Eu disse enquanto baixava Vimana. Tentei atacá-la com uma espada normal, mas não deixei nenhum dano a ela. Tem pele dura. Você não pode danificá-lo com uma espada normal, a Geias com... Tiona a gritar de baixo. Eu sei, eu podia ver isso. Todos vocês se afastam. Eu disse enquanto Deissa de Vimana, já que não havia muito espaço e terra para se mover. Continuo usando Ruayas para me defender do ataque. Seu monstrinho humilde, agradeça por eu não ter comprado uma espada mais forte que possa usar para você. Em vez disso, eu vou usar isso. Eu disse enquanto tirava a lança vermelha do portão da Babilônia. Sentindo a pressão da arma, mais monstros saíram do chão. Uau, essa lança. Segurá-lo me fez sentir uma familiaridade com ele. Eu disse enquanto tocava a lança. Ai já pulou do telhado e caiu atrás de mim enquanto eu tomei minha posição prestes a lançar a lança. Corri com a velocidade que pude reunir. Fui para o lado esquerdo do monstro enquanto fazia os monstros se alinharem para mim. Eu pulei e dobrei meu corpo como se um arco fosse esticado por sua corda. Guy e Bolg. Eu solto a lança com todo o poder que coloquei nela. Mas com meu poder a partir de agora, a destruição não é muito grande, mas ainda criar uma cratera no chão. Todos os três monstros sendo perfurados até deixaram um buraco maior da destruição que dá. Agora, para o próximo. Eu disse e voltei para Vimana enquanto Guy Aldaciosa ficou dourada e voltou para o tesouro em Portão da Babilônia. Hehe, sorte que eles se afastaram. De jeito nenhum estou perdendo esta excelia de monstro de alto nível. Mas agora que eu penso sobre isso. Eu preciso de mais arma de qualidade. Justo quando eu embarcar em Vimana. Ainda há um na rua da Edaluz. Alguém disse entre a multidão. Eu toco meus dedos no trono para deixar Vimana voar. Eu nem sabia como, mas parecia natural para mim. Lá encontrei o monstro, um silverback. Grande monstro gorila com pele branca de cerca de 4 metros de altura. Sayonara, Kami-sama, Ni-san. Eu ouvi a voz de uma pessoa abaixo. Olhando para o rosto dele rapidamente me irritou até os ossos. Não consigo pensar em nada e pulei lá. Huayas. Eu disse para protegê-lo do golpe dos monstros. Ele abriu os olhos depois de alguns segundos. Ele já se preparou para se sacrificar. Ni. Ni-san. Ah, Grigia. Ele nem teve tempo de terminar suas palavras. Eu o chutei para a parede. Diga mais uma vez. Eu disse caminhando para ele enquanto bloqueava o ataque do silverback. Ni-san. Por quê? Bel que é o meu irmão que eu chutei levantou a cabeça dele. Diga-me, quantas vezes eu já chutei você ou te machuquei? Eu perguntei a ele. Ele está prestes a chorar enquanto olhava para baixo. Pego a camisa dele e o levanto e responda-me. Caramba. Eu grito para o meu irmão perto de seu rosto. Ele evitou olhar para o meu rosto e virar o rosto para a esquerda. N. Nenhum. Ele respondeu. Então, você sabe por que eu te chutei agora? Eu pergunto enquanto o jogava no chão. Eu. E. Ele tentou encontrar sua razão enquanto chorava. Esta é a pessoa que disse que ele estava prestes a ser um herói no outro dia? Você não pode nem mesmo fazer um pequeno monstro de luta de resistência tão grande? Levante-se. Eu grito para ele com uma pequena pausa entre cada frase. Você, de todas as pessoas, desiste assim. Você a vê desistir. Eu disse para agarrá-lo de novo enquanto apontava alguém atrás de mim que já chocou com a cena. Bel olhou lentamente para a pessoa que eu apontei Kami. Sama. Uva. Pare de chorar. Você acha que será salvo o tempo todo? Lutar. Use sua mãozinha se você não tiver nenhuma arma. Encontre alguma pedra, se for preciso. O que Mia disse outro dia. Sobreviver. Ganhe. Eu grito enquanto jogava para esta. Faça o que você tem que fazer. Eu vou comprar-lhe todo o tempo que você precisar. Eu disse aos dois. Olhando para o quão sério meu rosto parecia. Esta nem comentou sobre o galo no rosto de Bel. Kami-sama. Ele disse que enquanto pegava esta. Ni-san. Serei forte. Então, por favor. Cuidado comigo. Ele gritou com um rosto cheio de lágrimas e ranho. Bel-kun. Acreditamos em você. É por isso que, use isso. Escha disse ao abrir o item que lhe ligava. É uma faca preta com hieróglifos. Vou atualizar seu status. Mostre-me suas costas. Escha disse que enquanto Bel parecia se classificar em silêncio. Escha ativou a faca com seu sangue e a usou para abrir o status de Bel para integrar a faca com Bel. Escha parecia chocada ao atualizar o status que não é atualizado há dias, mas rapidamente se compõe. Fechando o status, Escha deu a faca para Bel-úzio, Bel-kun. Este é o seu poder agora. Escha disse. Bel limpou seu rosto e pegou a faca com uma expressão focada. Kami-sama, Ni-san. Eu vou. Ele disse que enquanto começava a correr por mim. Demorou o suficiente. Eu sussurro enquanto ele correu ao meu lado. Eu retrato Huayas enquanto voltava para Escha. Descanse um pouco depois disso. Você tinha que ver sua família crescer. Eu disse enquanto se sentava ao lado de Escha. Ela olhou para mim por um segundo antes de balançar a cabeça e se concentrar em Bel lutando contra o Silverback. A luta foi espetacular, talvez já que nunca lutei tanto antes. Tudo o que vi nele trouxe à tona todo o espírito que ele tinha. Bel continuou se esquivando enquanto fazia pequenos cortes até saltou sobre o monstro. Finalmente, ele encontrou uma abertura de seu movimento. Ele rapidamente tomou uma posição enquanto mudava o controle sobre sua adaga. Ele correu e pulou antes que o monstro se virasse completamente. Por favor. Passar. Ele gritou enquanto preparava a faca para esfaquear o monstro. O monstro que virou não conseguiu encontrar Bel em lugar nenhum, mas rapidamente sentiu a picada em seu peito. Bel já bateu com a faca. O Silverback só vacilou parando de se mover antes de cair e cair no chão e depois se transformou em pó. A pedra mágica caiu no chão ao mesmo tempo em que o monstro se transformou em pó. Ouvindo o fim do grito do monstro. As pessoas começam a abrir a janela e saíram de seus residentes. Lá eles viram um garoto matando o grande monstro que viram antes de fechar suas janelas. As pessoas começaram a torcer pelo garoto. O garoto, em vez de responder toda a alegria. Ele começou a correr em direção à sua família. Kami-sama. Ni-san. Eu fiz isso. Ele gritou enquanto corria em minha direção. Demorou o suficiente. Eu disse depois de suspirar um pouco em relaxamento. Echa também sorriu antes de perder a consciência. K. Kami-sama. Bel rapidamente notou que Echa caiu no chão mas antes que ela tocasse no chão, eu já a peguei no meu braço. Você é barulhento. Eu disse enquanto pegava Echa e olhava para Bel. Oi. Pare de chorar. Eu disse de novo enquanto notava Bel chorando. Kami-sama. Ele disse fracamente quando chegou ao meu lado. Relaxe, ela está dormindo. Eu disse a ele para aliviá-lo. Ele acenou com a cabeça enquanto ainda chorava. Obrigado, Ni-san. Sinto muito. Eu acarito a cabeça dele. Está tudo bem. Enquanto você estiver seguro. Como está sua bochecha? Pergunto a bochecha dele qual eu chutei. Ele. Ainda dói. Ele disse em voz baixa. Ha 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 ha. Vamos trazê-la para descansar primeiro. Eu disse a ele enquanto apontava para Vimana acima. Desde quando você tinha coisas como esta Ni-san. Bel disse que ao abrir a boca espantado. Vamos pular. Eu disse para evitar responder a pergunta dele. Eu pulei com Esha enquanto Bel colocou as mãos em volta do meu pescoço. Ha 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 ha. Chegamos a Vimana e coloquei Esha no trono enquanto pedi a Bel para mantê-la lá. Yos, vamos embora. Eu disse enquanto pesava meus pés em Vimana e nós estamos voando de volta para o Coliseu. Desculpe, todo mundo para fazer você esperar por muito tempo. Eu disse enquanto pulava com Bel e Esha no meu braço. 1. Hyo, onde está Sir? Pergunto ao Hyo, já que o Sir parecia desaparecido. Ela correu em direção à Rua da Eda Luz depois de ouvir que algum monstro foi lá. Ela disse enquanto nos olhava. Bem, tudo bem. Eu disse. Ah. Ni-san, eu esqueci. Esta é a carteira de Sir. Bel disse que enquanto tirava uma carteira da bolsa dele. Dei uma olhada por um segundo antes de devolver ao Bel de você mesmo. Agora, Hyo, você pode deixar Esha Sama dormir na anfitriã da fertilidade por hoje? O lugar fechado até a noite certo? Eu disse a Hyo atrás de Bel, ela acenou com a cabeça para tomar Esha antes que alguém chamasse do nada. A Geias Kun. Graças a Deus você está seguro. Shakti já está correndo em nossa direção. Chloe, você leva Esha Sama de volta. Hyo disse depois de parar sua intenção de trazer Esha de volta. Oh, Shakti. Onde você esteve todo esse tempo? Saúdo sua chegada quando ela já se aproximava. Hein? Desculpe, tive que vigiar o lado norte do coliseu. Então, quando eu ouvi sobre o monstro que escapou, me pediram para manter as pessoas em ordem. Shakti disse explicando sua situação. Um, sim. As pessoas podem ser difíceis de gerenciar às vezes. Eu disse concordar com ela. Ká. Posso comer a comida que você fez? Eu tenho tempo livre. Ela disse timidamente. Você ainda tem que pagar. Hyo disse que arruinaram o momento suave. Shakti olhou para Hyo eu sabia disso. Tudo bem, chega. Vamos abrir o lugar de novo. O evento ainda está em andamento. Eu disse para aliviar o clima. A loja que abrimos terminou mais cedo do que o esperado. Hyo e Kloé já iam e voltavam para reabastecer os ingredientes, mas com o monstro que escapou, fazer o evento terminar com menos monstro. Não. Não me diga, eu só cortei meu dinheiro. Eu disse ao perceber porque o evento terminou antes do esperado. Está tudo bem, Ajeias Kun. Nosso lucro até excedeu a previsão que fizemos. Lunoiri disse ao meu lado enquanto ainda contava os valis. O anel da sentença dela na minha cabeça e ecoou várias vezes. Cobrindo o som de fundo de pessoa se divertindo assistindo ao evento. A voz dela me acordou de um pesadelo em algo pior que um pesadelo. Não. É ainda pior. Podemos obter mais lucro. Gritei alertando Hyo e Kloé que limpavam a mesa enquanto eu caía de joelhos. Hyo, Ajeias Kun. Alguém foi ao balcão onde estou. Eu levanto minha cabeça depois de escorrer lágrimas de dor um? Sim, o que posso ajudar? Nós só temos taquiava e agora? Eu disse fracamente. E? Que doeu, Ajeias Kun? Ela disse de uma maneira fofa. Quem? Desculpe, se nos conhecemos antes. Sério, muitas Amazonas bonitas por aqui. Eu disse que realmente esqueci quem é o único na minha frente. É Tiona. De Loki família. Nós nos conhecemos outro dia. Tiona disse que enquanto Tione estava atrás dela. Aparentemente, nossa conversa chamou a atenção de Hyo. Sinto muito, estamos fechados por hoje. Hyo disse com um pano de limpeza na mão. Mas, Ajeias Kun disse que eu ainda posso pedir taquiavai. Tiona disse que refutar Hyo resultando em brilho entre eles. Está tudo bem, Hyo. Não foi preciso muito trabalho de qualquer maneira. Eu disse que tentei mediar entre os dois. Ajeias Kun. Estamos perto. Hyo disse que me olhava desta vez. Por alguma razão, ela parecia assustadora mesmo que sua reação facial seja a mesma. Lunoire, deixe-me contar o dinheiro. Eu sussurro para Lunoire tentando fugir da situação trocando de lugar com ela. Ela alegremente acenou com a cabeça e tomou o meu lugar enquanto eu tomou seu lugar. Ajeias Kun. Você pode me fazer alguma porção? De repente alguém aparece na minha frente, me fez gritar levemente de surpresa. Olhando para quem foi me fez aliviar, ó, é Shakti. Claro. Eles estão perto. Estamos perto. Tiona e Hyo disseram ao mesmo tempo enquanto olhavam para Shakti e me olhavam por tentar vender mais. Enquanto os três se colocam no concurso Battle Royale. Eu caí no chão de novo e eu só quero ganhar mais dinheiro. Eu chorei em silêncio. Só me dê a comida. Eu vou passar-lhes a comida. Lunoire sussurra para mim, mas o que eu vi não é Lunoire, mas um anjo em vez disso. Um anjo que por alguma razão tinha valis moeda atrás dela. Rapidamente eu passo a comida para ela. Três para Tiona desde Tione, e Lefia também lá, um para Shakti. Isso é o suficiente, todos vocês. Aqui está a comida. Agora, pague. Lunoire disse enquanto colocava seu pedido na frente dela. Shakti e Tiona levaram a comida com Grudingli. Eles ficavam olhando um para o outro mesmo quando conseguiram o que queriam. Oh, Ajeia-san. Você abre aqui. Posso pedir um? Alguém disse despreocupado. Oh, suba aqui. Certo. Aqui você vai. Eu disse enquanto dava a ela a ordem de viagem. Obrigado, Ajeia-san. Seu lugar parecia muito popular. Suba aqui disse enquanto se afastava. Ei. Por que você não pará-la? Tiona disse em direção a Ryu, enquanto Shakti parece apoiá-la desta vez. Eu não sei. Ryu disse rapidamente sem pensar muito e ainda manteve sua expressão habitual. TCH. Tudo bem. Ambos disseram a mesma coisa antes de ir em frente por conta própria. Ryu voltou a limpar a mesa. Ah, você realmente deve ser mais sensível para o seu entorno, Ajeia-skun. Lunoire disse que depois da comoção entre as meninas. Eu já caí na minha mesa enquanto Lunoire falava um. Do que você está falando? Você acha que eu sou tão denso que não podia ver a situação? Claro, eu sabia o interesse deles em mim, mas então o que você quer que eu faça com ele? Eu disse enquanto olhava para as pessoas andando à esquerda e à direita. Eh. Você percebeu isso? Lunoire parecia surpreso. Claro que percebi. Eu disse sem qualquer motivação, já que o lugar já colocou placa fechada. Então, por que você não assumir a responsabilidade por eles? Você parecia um cara legal, exceto pelo seu comportamento em torno de dinheiro como mamamia. Lunoire disse que desde que seu senso não era tão afiado quanto Chloe. Ela disse que me fez olhar para ela confusamente o que você sabe sobre mim. Ah, desculpe. Bem, é só. Eu tinha meu próprio problema. Eu disse para voltar a olhar ao redor depois de dar uma resposta curta sem explicar mais. Perceber minha expressão fez Lunoire não me empurrar com uma pergunta muito longe. Ela só suspirou e continuou contando dinheiro. Depois de um tempo, fizemos toda a limpeza. Para economizar tempo, ajudo com as mesas e cadeiras usando o portão da Babilônia. Finalmente, acabou. Vamos voltar. Preciso verificar Bel e Escha. Eu disse para quebrar o gelo. Todos esticaram seu corpo após o longo dia e ainda a anfitriã da fertilidade que abriu à noite uma hora depois disso. Quando o sol se põe, voltamos para a anfitriã da fertilidade. Oxi. Mia-san. Estamos de volta. Eu disse enquanto colocava as mesas e cadeiras na posição deles. Oh, como foi a venda? Ela perguntou. Você ficaria surpreso. Eu disse enquanto fazia um sinal de moeda com a mão. Como estavam Bel e Escha-sama? Eu pergunto a ela com preocupação. Ela ainda está dormindo, enquanto ele está esperando do lado de fora da porta. Eles estão lá em cima. Mia disse enquanto apontava para as escadas. Sir já começou a correr em direção ao segundo andar. Oi, Sir. Trouxe isso. Eu disse enquanto jogava um cobertor para ela. Relaxo por um segundo enquanto espero lá embaixo e me apoio na parede. Sinto muito, Bel-kun. Por causa da minha carteira, você e Escha-sama tiveram que ir lá e se desexegraram com o perigo. Sir disse depois de usar o cobertor em Bel que o faz acordar. Bel balançou a cabeça não. Não é por sua causa. A propósito, Bel-kun. Vi sua luta com o monstro enquanto protegia as crianças órfãs lá. No momento em que te vi, me apaixonei por você. Té e Sir disse enquanto corria para baixo depois de ser chamado por Mia. Sir então me notou encostado na parede e sorriu para mim antes que um de nós pudesse dizer qualquer coisa. Podíamos ouvir Bel gritando a... More de me provocar, o que nos fez rir um pouco. Até mais tarde, a Géias-kun. Sir disse antes de ir para a cozinha. Subi as escadas encontrando Bel que segurando sua cabeça pensando muito forte. Ele então me notou pelo som das escadas de madeira que eu fiz enquanto dava um passo. Ah, Nissan, como foi o seu dia? Ele disse para me cumprimentar com um sorriso no rosto. Você poderia realmente sorrir como se nada tivesse acontecido. Você quase morre naquela época. Eu disse enquanto balançava o cabelo dele. Bel, Kun. Alguém disse. Bel e eu já olhamos para a porta. Vamos saudar nossa deusa. Eu disse ao Bel enquanto ele respondia com um sorriso, NN. Nós dois fomos cumprimentar esta que sentada na cama acabou de acordar. Só descansei um pouco, eu te disse. Eu disse enquanto Bel já entrava. Eu me sentei no sofá enquanto Bel estava ao lado de Estia. Como está sua condição, Kami-sama? Bel pergunte a Estia. Já está tudo melhor agora. Eu só estou cansado, isso é tudo. Estia disse enquanto mostrava seus bíceps. A propósito, Kami-sama. Como conseguiu essa faca? Dizia Hefesto. Bel perguntou enquanto mostrava sua adaga. Claro, é da família Hefesto. Estia disse com um rosto presunçoso. Mas, Kami-sama. A arte do Hefesto custa muito dinheiro. Que tal o dinheiro? Bel disse rapidamente, mas encontrou-se com Esha acariciando sua cabeça. Bel-kun. Você quer ser forte, não é? Não quero ser a madrinha que não possa ajudar o membro dela. Sente-se lá esperando com a preocupação com meu membro. Desta vez, deixe-me ajudá-lo. Esha disse enquanto sorria docemente para Bel. Bem, fora isso. Eu acho uma maneira de pagá-lo. Esha disse com total confiança e aliviar o clima um pouco. Bel já chorando sentindo-se tocado pelo esforço. Pare de chorar por coisas pequenas. Seu irmão estúpido. Fora isso, você mesmo disse. Shibi Kami-sama. Eu disse enquanto bati a cabeça dele um pouco. E... Você vai me ajudar direito, a Géias Kuhn. Você mesmo disse isso. Esha rapidamente mudou seu caráter e puxando minhas roupas. Bel enxugou suas lágrimas e ranho, mas depois olhe para mim e... Nissan sabia disso? Sim, eu sabia sobre isso, mas parece que nossa deusa tinha confiança em suas palavras. Eu sorriu maliciosamente para Esha. Rapidamente o clima se voltou para o ambiente habitual em torno de nossa casa. Talvez não seja uma casa bonita, mas com certeza é bem-vinda. Você se preocupou com eles, Hugh. Lunoyi perguntou a Hugh que parecia apagar por um segundo. Hugh olhou para Lunoyi e parou novamente por um segundo antes de balançar a cabeça. Não, ela disse e continuar seu trabalho. Betty. A culpa é sua. Tiona abriu a porta do quarto Betty. O que você está fazendo, Tiona? Quer que eu te chute? Ah! Betty rapidamente gritou. O som da porta sendo chutada aberta com sua força total viajou ao redor da mansão onde Loki e família vive. Garrett, que tinha um quarto perto de Betty, saiu de seu quarto. O que vocês dois estão fazendo? Sério? Ele gritou. Essa garota abriu minha porta. Betty disse rapidamente enquanto olhava para Tiona. É por sua causa. Afinal de contas. Afinal de contas. Ele nem se lembrava de mim agora. Tiona disse com seu corpo todo tremendo de raiva e deixando Betty e Garrett com algumas das lágrimas voando de seus olhos. Você não pode estar com raiva sobre isso, Betty. Você também tem alguns erros sobre isso. Garrett disse depois de pensar em quem Tiona disse mas, com os acontecimentos recentes, ele percebeu quem. Betty também parece saber de quem está falando. TCH. Eu conheci aquele velho. Eu também me senti um pouco amargo depois de saber o que eu fiz quando estou bêbado. Betty disse enquanto olhava para o corredor escuro e vazio. Raul abriu a porta e incurioso o que está acontecendo aqui. Ele disse que depois de notar apenas Betty e Garrett lá enquanto o outro membro realmente com medo de abrir a porta. Bom momento. Eu durmo aqui, Raul. Betty disse que entrar em seu quarto e bater a porta deixando Raul sozinho no corredor depois que Garrett se foi para dentro de seu quarto. Ei, ei. Raul gritou sozinho no corredor. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima.